Cara, eu sempre costumo dizer pra todo mundo que hoje em dia as oportunidades, elas estão 10 mil vezes melhor do que há 20, 30 anos lá atrás, pô. Mas só que a geração de hoje é uma geração que não quer correr atrás, que não quer se esforçar. Hoje em dia eu vejo gente aí que pega, corta vídeo de um, corta vídeo do outro, consegue fazer 3, 4 mil num kawaii. E tem outros não, quer passar o dia todinho se reclamando, se vitimando, cara. Eu acho que é assim, primeiro você tem que lutar, lutar mesmo, pra Deus te abençoar. Agora tu ficar se vitimando, que tudo tá ruim, porque tem gente que tá do teu lado, mais de 5 anos, 6 anos, é a mesma conversa, que tá ruim, que o negócio tá ruim, cara. Se em 5 anos tu não tomar uma atitude pra melhorar a tua vida, tu vai passar o resto da vida nessa situação, se reclamando que tá ruim. Se tu não tomar uma atitude, se tá ruim, então lute pra melhorar. E o mal das pessoas hoje é ficar questionando quem tá dando certas coisas e se reclamando porque não tá dando certo pra eles. Cara, tu já prestou atenção que tudo que tu faz na tua vida dá errado, mas tu nunca se culpa. Tu sempre culpa os outros, sempre é culpa de fulano, sempre é culpa de ciclano. Fulano, ciclano teve aquilo, mas foi porque ciclano ajudou. Fulano, então, pra você merecer uma ajuda, você tem que fazer por onde merecer uma ajuda. Tu pode lutar, tu pode se esforçar, que na hora certa vai aparecer as pessoas certas pra te posicionar de uma certa forma. O que tu não vai conseguir é se vitimando todo dia essa mesma conversa, todo dia essa mesma coisa. Então, é isso que eu digo. Tchau. Tchau.